Vamos lá, sobre a janela, Luiz Telles e Cleide Sopaio. Primeiro eu queria que a gente fizesse uma avaliação geral, tá? Se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela deixou lacunas. No meu ponto de vista, por exemplo, a janela do Bahia foi uma janela muito boa, né? Uma janela que muda o patamar esportivo do time do Bahia, do elenco do Bahia. E principalmente pelo fortalecimento de um setor carente do Bahia há muitas temporadas, que é o principal setor do futebol, o meio de campo, né? O Bahia fez as duas maiores contratações da sua história em termos de desembolso. Jean Lucas, Caio Alexandre. Conseguiu a contratação de Everton Ribeiro, um jogador de Copa do Mundo, né? Saindo um pouco do espectro do meio de campo, o Bahia fez uma bela contratação na sua lateral direita, que foi o Arias. O Bahia fez uma bela aquisição, que eu confesso para vocês que estava meio receoso. Ainda não estou 100% convicto, mas tem tido um início muito promissor, que é o Vitor Cuesta. Já tem o Iago Borducci já contratado para o meio da temporada. Bem ou mal, trouxe mais o centroavante, que era o antigo Aqueixa, um centroavante com perfil completamente diferente dos centroavantes que o Bahia trouxe na janela do ano passado para a composição de elenco. Vinícius Bingote, desculpe Luiz, e Arthur Salles, né? Então assim, eu acho que a janela do Bahia foi uma janela boa, porém a gente não pode esquecer que essa janela deixou algumas lacunas, né? O outro zagueiro pelo lado esquerdo não veio. Eu estou falando até em termos quantitativos, para você dizer assim, Pô, o Rogério tem opções completas, vamos dizer assim, para escolher o seu time titular. A gente tem falado pouco, e eu quero saber para vocês, mas o Bahia, por exemplo, a gente tem falado muito da carência da ponta direita, que o Bahia não trouxe um jogador com característica de fundo, com uma característica complementada em mim, que é o jogador que geralmente joga por ali. Mas a ponta esquerda, o Bahia também não tem esse jogador. Os pontos esquerdas que o Bahia tem à disposição são jogadores que majoritariamente afunilam o jogo, né? Como o Rafael Ratão, como o próprio Biel. Então, assim, reconheço as lacunas, mas se você for montar a equação entre o que a janela trouxe e o que ela deixou de trazer, o saldo é muito positivo para o Bahia, Luiz, na minha opinião. Exatamente, eu concordo absolutamente. Entre as lacunas e o que foi contratado, há uma diferença muito grande em relação a outras temporadas. E, na verdade, há uma avaliação dura e seca mesmo. É, para mim, de uma ótima janela, para excelente janela. As principais deficiências foram atacadas, na minha opção. Também, assim, a gente tem uma vontade muito grande do resultado imediato e isso implica em uma avaliação também de que... Ah, a gente tem que trazer A, B, C ainda, etc. Por conta, por exemplo, das falhas no sistema defensivo. Mas eu volto a repetir que eu entendo que a construção de uma equipe é um processo. Você precisa testar, não é apenas o jogador, mas testar o posicionamento daqueles jogadores contra um tipo de time, em um certo tipo de gramado, em certo tipo de situação. É um processo que demora. Você não pode contratar trocentos jogadores para resolver um problema sem testar os que você já tem, ou que você trouxe, por exemplo, em situações como essa. Depois dessa avaliação é que você segue o processo e aí você ataca novamente essas possíveis deficiências. Então, dito isso, eu acho que, assim, o Bahia, olhando o elenco, o Bahia atacou tudo o que se precisava atacar. Eu não vejo nenhuma falha nos ataques, né, em termos de prioridade. Eu vejo que temos alguns problemas, algumas carências em relação à... expectativa de como aquele atleta atua, né, de valências daqueles atletas específicos, mas eu achei que o Bahia atacou muito bem a janela. Trouxe dois jogadores de meio de campo para serem titulares, com características que outros daqui não tinham nem de perto, né, tanto que eles são insubstituíveis na equipe hoje. Trouxe um lateral direito de uma qualidade que o Bahia não vê há muito tempo, há muito tempo, né, que o Bahia não tem um jogador dessa qualidade no lateral direito. A contratação de Cuesta, ainda que pontual, ainda que um jogador de unidade maior, vem se mostrando desde já com um retorno muito bom, né, um jogador que chegou e tem muito, assim, está no nível acima dos demais hoje, eu diria, muito claramente, assim, em termos do que ele está entregando para o time. A contratação de Stupinan, que para mim seria a mais duvidosa de todas, mas você traz um jogador num perfil que você não tem no elenco. Você entrega a ferramenta ao treinador. Tudo isso, para mim, eu acho muito importante. Hoje, o treinador do Bahia, ele tem com as peças que tem no elenco, e um elenco, inclusive, que não chegou e só foi somando. Algumas peças saíram para você manter o elenco enxuto, que é importante. E eu acho que, tanto na fresta deixada na porta, né, quanto na segunda janela, o Bahia pode vir a fazer novas correções, novos investimentos. E dentro desse perfil, de atletas com contrato longo, atletas que entregam coisas diferentes em relação ao treinador, atletas que chegam para ser titular, e que é muito mais um investimento na qualidade do que na quantidade, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Perfeito, perfeito. Quando eu falei das lacunas, né, e repare, são lacunas que não inviabilizam o time. Não mesmo, mas é evidentemente que a gente está sempre pensando na melhoria. Quando eu falei de lacunas, eu esqueci de dizer que falta também um volante, né, um volante de mais imposição física, até para repor a saída de Diego Rosa e de Léo Cittadini, ainda que Léo Cittadini não seja esse volante, mas eu acho que há uma carência nítida nesta posição, mas, repito, não inviabiliza o time. Você tem Rezende para jogar por ali, você tem Jean Lucas para jogar por ali, você tem Marcos Vitor, que de repente pode ser improvisado, como o Rogério Senna já utilizou ele em treinamentos, né. A questão, por exemplo, da falta de um ponta-direita, você pode resolver com o Ratão por ali, né. E você ainda tem Jota, que nas duas partidas que fez, mostrou o resto. Isso, isso, isso. Pô, você tem, vamos lá. Não, não é mais de duas. É, você... Jogo bem nas primeiras partidas do Baiano, quando os que se salvaram. Isso, a gente pode dizer, ah, mas falta um meio de criatividade, faltou trazer um meio de criatividade. Tem Roger aí que está pedindo passagem, né, pode ter muito laxo para desenvolvimento. A questão da ponta-esquerda, né, você não tem esse jogador pontinha, característico pela esquerda. Mas você tem Juba que pode jogar por ali, com característica de atacar o fundo. Então, assim, é um elenco que, ainda que você possa vê-lo como incompleto, por assim dizer, não é um elenco inviável. Longe de ser um elenco inviável para o treinador Rogério Senna. E aí, Cleiton Sampaio, qual a sua avaliação do todo da atuação da diretoria do Bahia nessa janela? Cara, eu acho que, assim, é notório o salto de qualidade, principalmente quando você compara para o início da temporada passada, né. O Bahia contratou muitos atletas, e, por exemplo, atletas que foram contratados no meio da temporada passada para resolver os problemas, hoje são atletas que são opções, né. A gente está falando, por exemplo, do Iago, que chegou, né, para elevar o nível de experiência e tal, ano passado. Hoje, o Iago é uma peça importante no Bahia, mas o Bahia não depende só de Iago, né. Por exemplo, o Bahia foi muito refém quando a gente olhava para jogadores que tinham capacidade de desequilibrar, de resolver um jogo. Ano passado, a gente falava de Cauli, né, a gente falava de Biel. Hoje, o Bahia tem muito mais jogadores com essa capacidade. A gente está falando, por exemplo, de um jogo contra o Ceará, que o Arias, que é um lateral, que foi muito importante na partida. O Everton Ribeiro tem essa capacidade. E, assim, tem jogadores que jogam em várias posições também, então isso traz uma possibilidade maior para que o treinador consiga modelar ali, né, a estratégia de jogo, o esquema tático, para que consiga ter tudo aquilo que precisa para a equipe em função da característica de alguns jogadores. Então, por exemplo, você estava falando aí, Darino, da questão da ponta direita, né, que só tem a Demi. Mas o Arias é um jogador que vai muito para a linha de fundo, né, mesmo sendo um lateral. Então, é um jogador que pode ter mais liberdade no momento ofensivo, como foi no jogo contra o Ceará. Então, eu acho que, assim, o elenco do Bahia melhorou muito, consideravelmente, e isso mostra um impacto nesses jogos que a gente vê, né, que, por vezes, o Bahia tem até um pouco mais de dificuldade, mas que acaba ganhando o jogo porque tem um jogador com a capacidade de resolver esses jogos. Então, isso mostra que, de fato, teve um acréscimo de qualidade. Eu acho que lacuna, ela sempre vai existir em algum momento, porque tem questão de lesão, né, os jogos, eles vão descobrindo novas coisas, às vezes, um jogador que você não precisava no início da temporada, você passa a precisar no meio dela. E o Bahia, né, hoje, quando você tem uma espinha dorsal montada, fica muito mais fácil de resolver esses problemas, né. Quando você precisa montar um elenco do zero, é um pouco mais complicado, porque você tem várias situações para resolver. Se a gente olhar, por exemplo, para essa temporada, em tese, o Bahia gastou menos do que a temporada passada e conseguiu elevar o salto, o nível do elenco, né, à medida que já tem ali uma espinha dorsal. Então, acho que isso vai acontecer a partir das próximas janelas. O Bahia vai conseguir investir menos e melhor, né, menos e melhor para que isso consiga consolidar, né, uma equipe forte a longo prazo. Mas, assim, o Bahia hoje já tem um bom elenco comparado ao que é o processo, né, para o segundo ano de Grupo City, inclusive. Eu acho que o Bahia deu um salto de qualidade e a gente está vendo isso na prática. Eu acho que o próximo passo agora é consolidar isso junto com a ideia de jogo para que, coletivamente, o time consiga caminhar à medida que as individualidades também vão resolvendo as partidas. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like.